Música Quais são os passos que alguém que mora na área rural tem que fazer para conseguir a isenção da taxa de inscrição? Moradores da zona rural tem sim o direito da isenção na taxa de inscrição. Basta comprovar a renda da produção rural. Para isso, é necessário enviar alguns documentos, como por exemplo, a declaração anual do produtor. E para aqueles que moram em outro estado, um relatório ou declaração emitido pelo órgão municipal ou estadual que comprove a renda anual. Ou preencher a declaração de renda, disponível na página do vestibular. Mas fique atento que pode ser necessário enviar outros documentos. A lista de todos os papéis aparecerá no final da sua solicitação da isenção. Música